Opa, tudo bem? Muito boa noite. Nesse exato momento, no céu noturno, estamos em São Paulo, presenciando aí essa conjunção planetária. Temos aqui a Lua, um pouco mais acima, planeta Vênus e um pouco mais acima, meio vermelhinho, o planeta Marte. Fora isso, ainda temos aqui uma estrela mais acima, essa é a estrela Regulus, da constelação do Leão. No momento, a Lua encontra-se aí na constelação do Caranguejo. Vamos dar uma aproximada, vou chamar no zoom o planeta Marte. Vamos aproximar de Marte. Marte é essa estrelinha mais laranja aí, acima da Lua. Daqui a pouco, já é possível ver uma das luas do planeta Marte. Aí, presente na tela Phobos. É um pedaço de rocha, é uma Lua que não é tão uniforme. E aqui, o planeta Marte, imponente na sua tela. Muito boa noite.